Começando por refletir um bocadinho sobre o que é isto da transformação digital e o impacto que está a ter na sociedade, leva-nos muitas vezes a pensar na população que está mais excluída desta transformação digital, aquela população que não está a acompanhar ou não está a conseguir acompanhar esta rápida evolução das novas tecnologias. E a transformação é extremamente importante para a evolução, quer do ponto de vista da educação, quer do ponto de vista científico, do ponto de vista empresarial, é extremamente importante porque nos acelera e otimiza muitos processos, mas do ponto de vista da inclusão social, acaba por afastar ou tem vindo a afastar muito a população que está a ter esta dificuldade de acompanhar a rápida evolução das novas tecnologias. As iniciativas que encontramos cá, iniciativas com selo em code 2030, acabam por conseguir ultrapassar um bocadinho estas barreiras quando se focam em nichos de população, como o caso da população mais idosa e quando trabalham de forma adaptada para que estes também se consigam sentir incluídos na nossa sociedade. E aí sim estamos a conseguir fazer um trabalho inclusivo e aproximar as tecnologias desta faixa etária que está mais afastada. A importância resume-se a conseguirmos ter um sentimento de inclusão, é o sentimento de que eu também consigo fazer parte deste mundo tecnológico atual. Eu também consigo ser ágil, também consigo tirar proveito destas novas ferramentas, da mesma forma que a restante população a consegue fazer. E estamos a falar de inclusão, estamos a falar de inclusão acima de tudo.